E aí seus cabeça de ovo, tranquilos manos, no vídeo de hoje só aconteceu cagada, fui tentar me vingar de um cracudo lá, e teve gente que atrapalhou, só foi bagunça, acompanha até o final e não esquece do like pra ajudar nós. Mais uma maratona se iniciando, bora meter marcha nisso aqui. Já vou tomar cuidado pra não levar uma marretada no meio da testa. Ah, o cara tomou uma bolada no meio da... Isso se chama, a lei da Carmen Miranda. Vai dar risada dos outros tonto, bem feito. Cala a boca, ei lagartixa, cuidado com a... Ai ai. Seu ET cracudo, eu vi que tu fez com aquele inocente jogador, vou me vingar, fica esperto. Ou acha que eu tenho medo? Vem tranquilo meu parça. Tu tá ferrado na minha mão seu safado. Vem, tenta me alcançar aqui então. Ah, tu indo, tu indo, hora que eu te pegar e eu... Ah, seu panda maluco, você me atrapalhou de capturar aquele ET cracudo. Qual é a pergunta? Vai dormir seu maluco. Toma pra você aprender. Toma. Eu vou te pegar na porrada ainda. Dessa vez você não me escapa seu ET cracudo. Mas você não desiste mesmo né? Pode vim, você não vai me pegar. Vamos ver então. Qual é a pergunta? Toma. Errou a... Eu sou o super esqueleto, pare agora. Não. Ai ai. Vou te pegar ET cracudo, vou te pegar. Existe, você não me alcança mais. Alcanço sim. Alcanço não. Tudo culpa sua, seu panda maluco. Qual é a pergunta? Não esquece do like seu cabeça de ovo. Esse negócio leva horas pra editar só um minuto. Deixa o like.